Quer ser meu love, só que não é fácil assim Me amar hoje, amanhã nem lembrar de mim Eu já aprendi, eu olho pra lua antes de dormir Olhei pras estrelas, me lembrei de ti Quem eu tô enganando foi o que partiu Eu vou deixar meu legado responder por mim Tipo preso no passado, mas eu não morri Oh, você nem sabe quem eu sou Muito tempo já passou Você me esqueceu e eu me esqueci Escureceu sem você aqui Traumas e traumas Preciso encontrar paz pra me amar Talvez amanhã tudo isso acaba Talvez tudo isso foi uma piada sem graça Abandonado no banco da praça Me sinto quebrado, me sinto uma farsa Falou de amor, mas eu não sinto nada Olha a estrada que eu sigo e depois me disse Tu vai andar comigo E não é que eu não te quero Eu não quero mais ninguém correndo perigo Quer ser meu love, só que não é fácil assim Me amar hoje, amanhã nem lembrar de mim Eu já aprendi Eu olho pra lua antes de dormir Olhei pras estrelas, me lembrei de ti Quem eu tô enganando foi o que partiu Eu vou deixar meu legado responder por mim Tipo preso no passado, mas eu não morri